Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Pelo menos seis homens foram presos nesse fim de semana por violência doméstica, de acordo com o comando de policiamento da área leste. Em uma das ocorrências, uma das vítimas não suportou ver o companheiro detido e acabou sendo detida também por ter agredido com mordidas uma policial militar que precisou de atendimento médico. E com novas normas, a CEAP retoma as atividades de visitas nas unidades prisionais nesta segunda-feira. As visitas devem atender as recomendações da OMS. Elas estavam suspensas desde o dia 14 de fevereiro por conta da pandemia do novo coronavírus. E as inscrições para o SISU começam nesta terça-feira. Estudantes interessados em concorrer às vagas devem acessar o site do programa até esta sexta-feira. Serão mais de 51 mil vagas oferecidas em instituições de ensino superior de todo o país. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte, de notícias.